Aqui gente, olha, 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 olha. Eu vou... Rapaz, hoje aconteceu um fato que é muito curiosidade, muito curiosidade. De que? Uma onça me engoliu. É, que é zonção, que parece um elefante. Mas a onça não tem tromba, velho. Mas essa onça parece que tinha tromba. Porque os cachorros lá de cima, lá de casa, passou lá em frente de casa e veio. É o mesmo que comeu o meu cachorro. Veio, veio e subiu aqui, olha. Quando chegou ali, aí subiu numa aiva. Uma aiva assim, você sabe, ela não sobe em aiva assim não. Ela sobe meio assim. Ela subiu numa aiva bem ali assim, bem aqui em cima assim, olha. E eu soltava com o facão. Além dos cachorros... A bicha merda mesmo da onça, além de pegar o cachorro e comer, não. Engoliu eu. Ah, velho. Mas a onça engoliu. Engoliu eu. Direitinho. Não tô com o zosaite não. Não tô com o zosaite não. Eu tô falando a verdade mesmo. Engoliu eu. Lá o meu fuça-bunda falava com a duquesa. Hoje é zosaite. Sosaite, zosaite. Aí bem ali assim eu comi o eu. Olha lá naquele pau lá. Lá atrás. Aí engoliu eu. Ainda bem que eu tava com o facão. O que que eu fiz? Engoliu eu e eu incluí. Igual o Jona fez. O Jona ficou três dias e três noites lá no vento da baleia. E eu fiquei acho um... Um... As vinte e quatro horas. Sei lá. Minha mãe... Minha esposa já tava procurando eu já. Depois eu gritei. Não... Cai lá em casa. Eu vou te explicar direitinho. Aí rapaz eu decoquei assim dentro da... 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 Da onça. Aí... Peguei o facão. Comecei a cortar a... A... As veias... As veias bostéricas dela assim. Aquelas veias cheias de merda. Chama assim veias bostéricas. Tá. Comecei a cortar. Deve que doeu né. Aí eu fiz assim quase... TAM! Aí... Aí... Eu sepi no buraco da veia bostéria que eu cortei. Aí de repente rapaz... É... 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 Ela deu um grito assim... Aaaaaaay! Coi! 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 Parece um... 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 não veio nada, porque lá dentro não tem relógio. Eu não tava com relógio lá dentro, né? Aí, depois que eu já tava branquinho, rapaz, acho que tinha uns animais lá dentro querem me comer também, porque eu fiquei branquinho. Só que fiquei com zóiba, fiquei só com zóiba. Minha calça aqui, ó, derreteu tudinho. Eu só fiquei de zóiba. Ali, ó, tá vendo ali? Ali, ali a Zabé é minha. Tá vendo ali? Ali é a caixa da Zabé, tá vendo? Ali é a caixa da Zabé, a Zabé Europa. A Zabé é feroz, tá vendo lá? Aquela é a Zabé Europa. Aí, rapaz, aí ela pegou e me vomitou bem em cima. Ah, meu, quando caiu de novo. Aí em cima da Tocandira, ó. Ainda vem essa Tocandira aqui. Ainda é a Tocandira, ó. Ó. Rapaz, justamente na hora que a Tocandira, eu tenho que falar baixinho, porque a Zabé vem aqui. A Zabé escuta. Aí, rapaz, é na hora, rapaz, a Zabé me pega eu, rapaz. Um milhão de a Zabé. Aí pegou, pegou um milhão de a Zabé. Pegou em mim assim, cada um no, 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 aquele zorbão, rapaz. Só que só tinha um zorbão, branquinho, branquinho, parece que lavaram as Zabé. Aí, rapaz, me pegou um bilhão de a Zabé. Ah, meu Deus, pegou um bilhão de a Zabé. Pegou uma bilhão de a Zabé e me pegou cada um num dedinho, cinco mil num dedinho, cinco mil na outra e me jogou lá em casa. Tchau, Zabé assim. Você vê como é que Deus ajuda a pessoa, né? A onça me comeu, além de comer, me jogar só os ossos fora, não. Jogou em cima da Zabé ali, bem em cima da Zabé ali. Aí a Zabé, o que que fez? Me joga e eu lá em casa. E quais vocês tocando de mim me mordem? Quais eu tocando de mim me mordem? Olha lá, até o cachorro tá lá. Né, né, Jack? Tô falando a verdade mesmo, né? Né, Jackinho? Tô falando a verdade mesmo, né? Olha lá, o meu bolinho ali, ó. É, tô falando a verdade mesmo.